Oi galera, no desbloqueio de hoje eu vou mostrar como remover a conta Google do Moto G5 método atualizado em 2024, 2025, 2026, 2027 e em diante porque esse aparelho aqui não tem mais update de segurança galera, esse método aqui já é atualizado quando o YouTube pede atualização quando não aparece o app do YouTube ou quando não tem aquela opção do Delete, Disable Apps ou Android isso aqui já soluciona, método super simples galera, o que eu aconselho? bateria no mínimo 60% de carga, porque no final do procedimento a gente tem que restaurar para os padrões de fábrica vamos precisar estar conectado na rede Wi-Fi e só isso aí, e prestar bastante atenção no vídeo para não ter erro, beleza? ó, mostra para vocês que está bloqueado, quanto a Google Moto G5 também serve para outros modelos, a Moto G5 Plus se eu não me engano também serve Moto G5S Plus também serve Moto G5S é diferente, caso seja o seu, o vídeo está na descrição aí galera, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso desbloqueio bom, conectado na rede Wi-Fi com acesso à internet, bateria é carregado a gente vai voltar aqui para a tela inicial aqui na parte de idioma, a gente vai clicar aqui vamos alterar, a gente desce tudo aqui e aqui para não ter erro, 1, 2, 3, 4, 5 é o quinto aqui de baixo para cima, beleza? esse idioma é doido aí, a gente clica nele a gente vai clicar aqui no amarelinho como se fosse iniciar a gente vai esperar ele carregar aqui galera, prestem bastante atenção para não ter erro, tá? a gente volta aqui, vamos clicar em alguma outra rede Wi-Fi aí, beleza? só para poder abrir esse teclado aqui apareceu esse globinho aqui, a gente vai clicar e pressionar no globinho vai estar esse ícone verdinho aqui, vamos clicar nesse ícone verdinho clicamos aqui agora nesse ícone verde que é maior repara que aqui é o idioma que a gente selecionou eu vou clicar aqui nele e vou confirmar no verdinho aqui pronto, feito isso a gente pode voltar a tudo e vamos voltar para o português Brasil aqui ó, Brasil, e agora a mesma coisa iniciar, a gente vai esperar ele verificar as atualizações a gente volta para a rede Wi-Fi novamente aqui é o mesmo rolê, tá? só para poder abrir aqui o teclado e a gente pressionar e agora no ícone verde se o nosso Moto G5 quer ajudar bom, foi clica aqui em outra rede Wi-Fi, tá? lembrando que tem que ser outra aí do vizinho globinho aqui, a gente clica, pressiona agora sim vai estar em português, configuração de idioma nós clicamos aqui nessa opção vamos aqui ó, adicionar teclado eu clico aqui vamos rolar aqui galera e a gente vai escolher qualquer idioma que tenha setinha às vezes não tem todos aí mas vocês vão escolher algum que tenha essa setinha aí, beleza? escolheu que tenha setinha, a gente clica vai ter três pontinhos aqui vamos clicar em três pontinhos vamos aqui ó, ajuda e feedback e aqui galera, é o seguinte relaxa, a gente não vai usar aquele método delete the Apple Apps on Android porque não está funcionando, só nos Xiaomi aí a gente vai clicar aqui ó vamos digitar vai abrir esse teclado 2D e a gente dá um clique no globinho a gente digita aí ó Morse ou vocês podem digitar escrever ou Morse depende do modelo aparece de forma diferente aí o meu que apareceu escrever em código Morse é esse aqui que nós queremos eu vou clicar aqui ele vai carregar o vídeo do YouTube relaxa que nós não vamos abrir por aqui pode ficar tranquilo porém a gente vai clicar aqui ó pra dar um play e aí repara que vai ter essa opção aqui ó três pontinhos do lado, tá vendo? eu vou clicar nos três pontinhos vou clicar aqui em compartilhar ele vai estar aqui ó tá vendo? selecionado aqui em azul e apareceu três pontinhos aqui do lado aqui que é um pouquinho enjoado se eu tiver o dedo um pouco grande vai ser um pouquinho chato mas é o seguinte ó a dica é se pegar mais pra cima aqui desses três pontinhos tá vendo? você clica aqui ó ó, não foi de primeiro a gente volta novamente ó tentar clicar aqui nos três pontinhos aqui que é meio enjoadinho mas é que tem como clicar nos três pontinhos só que às vezes não vai de primeiro eita benção e se a tela não estiver boa ainda ajuda mais ainda né? ó, deixa eu tentar clicar aqui aí, foi clicamos nos três pontinhos vai aparecer isso aí, tá vendo? a gente vai clicar em compartilhar agora galera, tem que ir tentando tá? tem que ir tentando qualquer coisa vocês voltam colocam ali em escrever código morso e vai clicando mais pra cima vai vendo o lado aí que tem que aparecer aí e aí vai liberar a opção Gmail a gente vai clicar aqui no Gmail vamos aqui ó simplesmente é pular vamos clicar aqui ó adicionar o endereço de e-mail mas relaxa a gente não precisa de colocar e-mail válido a gente clica aqui em outra e aqui é o seguinte vocês podem digitar qualquer coisa ó e simplesmente botar um arroba gmail.com só pra liberar essa função aqui tá vendo? liberou a opção configuração manual é isso aqui que nós queremos eu vou clicar aqui vou clicar nessa última opção aqui ó exchange eu clico aqui aqui eu digito qualquer coisa só pra poder descer o teclado e tem a opção aqui selecionar ó tá vendo? clico aqui em selecionar ele vai pedir pra gente cadastrar uma senha tá vendo? necessário configurar um PIN eu clico aqui em OK esse é pra ele tá pedindo PIN né então vou botar aqui uma digital eu clico aqui ó vou botar um padrão na digital tem que colocar obviamente bota aqui em não não precisa e aqui ó a gente faz qualquer senha que vocês quiserem fazer tem que repetir a mesma obviamente eu confirmo e... ah tá localizar o sensor digital não precisa vocês podem pular aqui e pular mesmo assim pronto feito isso ele volta pra essa página aqui a gente volta tudo ó a gente volta tudo galera quem puder escrever deixar um like aqui ó fortalece demais vou deixar o nosso Pix também aí tá? qualquer doação de um real só força a gente tá precisando de fazer um open nessa câmera aqui e agora eu vou iniciar pra vocês verem e ele vai pedir o padrão que a gente acabou de cadastrar eu vou fazer ele aqui ó eu fiz um Lzinho ali mesmo normal e pronto tá lá opção pular aqui a conta Google e o apelido já vai iniciar sem PIN sem conta Google sem padrão sem nada galera melhor método de como remover a conta Google do Motorola Moto G5 atualizado Android 8.1 método 2024 aí ó fácil demais beleza sem baixar app sem nada show? galera quem puder escrever deixar um like fortalece demais hein tamo junto valeu